Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E é o seguinte, pra começar então falando das missões, operações secretas que foram liberadas hoje de manhã, como eu tinha falado aí no vídeo de ontem, e pra você completar as outras tarefas, você precisa completar a tarefa anterior, então primeiro foi liberado só a tarefa 1, e quando você completa, você consegue fazer a tarefa da semana 2, semana 3, consequentemente. A gente pode ver que a tarefa da semana 1 é muito simples, e as outras também são assim, tipo, tem a própria dica no menu, tá ligado? Pra você ir nos locais ali que marca, já resolver bem fácil, para você estabelecer conexão com o dispositivo perto de um posto avançado do set, tem dois estágios, e é só você completar que você consegue fazer aí o resto das missões consequentemente. Só que lembrando que vão ter várias missões, tá, porque o Game já até avisou isso no site deles, e a recompensa, né, final, quando você completar as tarefas, é essa picareta aí completamente gratuita. Então não deixe de fazer, né, lembrando que as tarefas, elas acho que vão ficar, né, por um certo tempo aí no jogo, depois elas vão saindo, então antes que você se esqueça, é bom já ir completando. E bom, mano, outra parada que eu separei aqui também, é sobre um emoticon muito, muito raro. Na verdade, acho que o item atual mais raro do Fortnite, exatamente. Bom, como se trata de um emoji, um emoji, né, melhor dizendo, a galera, tipo, não é tão empolgada com isso, acho que já deixou a época de ser item raro, aquela coisa extraordinária, tá ligado? Uma vez a galera dava muito mais bola para isso, hoje em dia já não é tanto assim, mas para quem não está ligado, esse emoji chamado Cameo Needs Loot, aparentemente só 15 pessoas tem na conta no mundo todo, tá? Porque para quem não está ligado, como dá para ver ali marcado em vermelho, foi uma recompensa aí do concurso de fotografia, né, que é aquele concurso que a gente faz de vez em quando, de print e tudo mais, e esse concurso, né, aconteceu recentemente, e os 15 vencedores, né, os 15 que tiveram aí o print escolhido pela época, né, a arte e tudo, ganharam esse emoji na conta. E, manos, é uma recompensa, né, que não é tão legal, porque é um emoji, eu, pelo menos, não dou tanta bola assim, talvez muita gente goste, mas o que interessa é que só 15 pessoas tem, manos, e se eu não estou enganado, eu acho que é atualmente o item mais raro do Fortnite, tá? Até mesmo do que a picareta do FNCS, o machado, né, dos campeões, todo mundo que é campeão do FNCS consegue na conta, né, só durante a temporada que é campeão, então é um item muito raro, só que se a gente levar em conta, né, que tem várias regiões, geralmente, né, são mais de 15 pessoas que tem ao mesmo tempo ali o machado do FNCS na conta, e esse emoji aqui é somente 15 pessoas tem, então, realmente, é pouquíssimas pessoas, tá ligado? Então, se você encontrar alguém, né, por algum acaso, fazendo esse emoji na sua partida, é uma pessoa, né, que ganhou esse concurso e tem o item mais raro aí do Fortnite, né, eu não dou tanta bola assim pra item raro, nunca dei tanta bola pra isso, na verdade, só que, como é um emoji, acho que também a galera não dá mais tanta bola assim, tá ligado? Mas, enfim, achei um negócio interessante pra comentar com vocês, que, aparentemente, né, hoje em dia, esse aí é o item mais raro do jogo. E uma parada interessante que eu separei aqui também é onde que vai cair, né, o dirigível ali do cruzamento cremoso, né, atualmente tá acontecendo, né, o conflito ali nesse local, os últimos dois dirigíveis caíram no mar, tá ligado? Não caíram no mapa, mas agora esse dirigível vai cair no mapa, tá? Como dá pra ver nessa imagem vazada aqui pelo Comar, vai cair bem do lado ali do cruzamento cremoso, então esse dirigível vai sim, né, causar uma certa destruição no mapa, né, ainda bem essas mudanças no mapa eu acho bem da hora, tá ligado? Os últimos dois, né, como eu disse, caíram no mar, então não afetaram nada, mas agora, né, como o cruzamento cremoso é bem ali no centro do mapa, né, logicamente o dirigível não tem onde escapar, né, não tem como pousar muito longe, enfim, né, quando ele cair vai ser exatamente nesse local, né, e possivelmente a mesma coisa vai acontecer com o dirigível, né, cima de torres tortas aí mais pra frente na temporada. Então espera, né, mudanças no mapa ocorrendo ao longo aqui da temporada por conta da queda aí desses dirigíveis, tá? E olhem só, rapaziada, um assunto também interessante pra quem não tá ligado é que na próxima semana, na terça-feira, né, possivelmente que é o dia que chegam novos itens e tudo, vai estar voltando a metralhadora leve, tá? Porque é o seguinte, né, nessa terça teve atualização massiva e não foi vazado nenhum novo item, somente, né, teve o lançamento ali da espingarda já na terça, então o que tudo indica que na próxima terça-feira vai estar voltando a metralhadora leve, já que o item, né, foi modificado pela Epic Games, foi nerfado, né, e foi bufado em alguns sentidos, né, o item tá bem diferente de como era, mas enfim, né, se você gostava, né, fica ligado que pelo jeito vai voltar já na próxima terça, né, Epic Games realmente trazendo vários itens antigos de volta, né, já voltou a Barret, voltou também a mochila jato, agora voltando a metralhadora leve, mas enfim, é um item, acho que muita gente gostava que vai estar voltando já na próxima semana. E galera, todo mundo sabe que o Climbo tá muito perto de voltar, né, afinal, alguns dias atrás, né, teve uma missão secreta liberada, né, com relação ao Climbo, e não é só isso, tá? De acordo com o Leaker Hypix, a Epic Games tá fazendo modificações no Climbo, nos arquivos do jogo, né, antes aí do lançamento. Olhem só o que ele comentou aqui, a Epic Games está trabalhando, né, para tornar os Climbos matáveis, né, vou dizer assim, tipo, a gente conseguir matar os Climbos, porque antigamente era impossível. A partir de agora, né, eles estão trabalhando para fazê-los soltar uma versão especial de carne, né, ou seja, tipo, os animais dropam carne, mas essa do Climbo vai ser uma carne especial, talvez, que te dê 100 de vida ali direto, alguma coisa assim, e 15 tipos diferentes de itens, incluindo munição, também inclui, né, tipo material, consumíveis e armas aleatórias. É por isso que eles adicionaram, né, aquele item NPC Meet ontem, né, que no caso ontem foi na atualização ali de terça. Ou seja, o Climbo, né, vai, a gente vai conseguir matar o Climbo quando ele voltar, né, uma notícia não muito boa, porque vai ter gente, né, matando o Climbo direto nas partidas, coitadinho do Climbo, mas, enfim, ele vai dropar um tipo de carne especial, né, e eu acredito que vai ser uma carne que vai te dar 100 de vida ali direto, né, afinal, o Climbo é gigante, então a carne dele tem que ser melhor, ou quem sabe até te dar um escudo, né, alguma coisa assim, já que essa carne é especial, né. Mas, enfim, ele também vai dropar arma, né, quando a gente matar ele, então vai ser bom, né, teoricamente na gameplay a gente matar o Climbo, né, enfim, vamos ver quanto de vida ele vai ter, não foi comentado se vai ser fácil, rápido matar, ou se ele vai ter muita vida, mas, enfim, né, ele tá sendo modificado pela época, né, a missão dele foi liberada algumas semanas atrás, então ele vai tá retornando. Só que, além só, uma parada bem interessante é que ele pode voltar também com um tipo ali de recompensa, não sei se todo mundo lembra, mas quando o Climbo Kevin, tipo, chegou no jogo lá na quinta temporada, se eu não me engano, na sexta temporada, no finalzinho lá, teve algumas missões que a gente podia conseguir uma mochila, né, com relação ao Climbo Kevin, que é essa mochila aí da tela. Foi uma recompensa, né, uma homenagem ao Cubo, que tava fazendo muito sucesso, ainda faz muito sucesso, todo mundo conhece o Cubo, e muita gente tá comentando que com a volta do Climbo, a Epic Games pode fazer uma coisa parecida. Pode tá liberando pra gente uma mochila do mini Climbo, né, que foi muito compartilhada pela galera, tipo, essa concept aí na temporada passada, a comunidade pedindo bastante, então, quem sabe, a Epic Games tá preparando a volta do Climbo já com esse tipo de recompensa. Não é confirmado, mas será muito legal que isso acontecesse, tá ligado? De qualquer forma, então, se você curte o Climbo, se tiver alguma informação, né, sobre a data, de fato, né, da volta dele, eu vou tá comentando aqui com vocês. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, então, né, da Epic Games estar colocando, tipo, uma recompensa ali especial pro concurso, né, que teve de print, né, somente 15 pessoas têm um emoji especial na conta, um item extremamente raro. Claro, né, como eu disse, é um emoji, então muita gente não dá bola, mas também muita gente, né, que gosta de colecionar todos os itens do jogo, né, gosta de itens e tudo. Ficou um pouco chateado, né, que o item realmente é muito, muito exclusivo ali pro concurso que teve. Enfim, é realmente, talvez, o item mais raro atualmente do Fortnite. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes aí do jogo também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui.